Beleza? Ademir Execute na área, gravando esse vídeo aqui, pra primeiramente compartilhar a minha felicidade, a minha alegria com vocês de ter adquirido aí o Marvel Spider-Man 2 na pré-venda aí, e dizer pra vocês que logo logo no canal aí vai ter conteúdo disponível aí a respeito desse jogo eu quero tá trazendo dicas pra vocês, e eu quero ver também se eu trago até live no canal aí e assim, eu tô muito contente, porque além do Homem-Aranha ser o meu super-herói favorito, e fazer parte da minha infância esse jogo é simplesmente incrível, não tem como esperar coisa ruim depois de jogar o Marvel Spider-Man 1, né e também o Miles Morales, os dois jogos são incríveis, são jogos assim, que tá ali no meu top 10, melhores jogos de todos os tempos a movimentação, a diversão, é tudo muito bacana mesmo, o trabalho da Insomaníaca ali, e a Sony fizeram com esse jogo é simplesmente incrível, fantástico, e assim, pelo trailer, pelas gameplay ali que foram mostradas o hype só aumenta aí, e falta aí cerca de 26 dias pra poder lançar o jogo então, eu tô gravando o vídeo aqui pra dizer pra vocês que eu vou tá trazendo conteúdo aí no canal e eu tô muito contente aí, beleza, e se você gostou desse vídeo aí, que você possa tá deixando o seu curtir aí que me ajuda demais aí, pra que o canal possa tá crescendo, e eu trazendo mais dicas pra vocês aí e ajudando vocês na jogatina de vocês aí, beleza, jogar é nossa paixão, tamo junto, falou, é nóis e aí e aí e aí e aí